Boa noite, estamos chegando até você, mais uma vez pelo canal 16 da NET, com mais um Câmara Entrevista. O nosso assunto de hoje é uma pauta voltada para o meio ambiente e mais focado a questão da água. Vamos falar sobre o projeto Caleri, um projeto desenvolvido pelo Sutrafe Alto Uruguai, e o pessoal também aqui de Erechim, que envolve toda essa nossa região. Temos presente então para abordar esse assunto o Edson Chate, que é da coordenação do Sutrafe, cuida desse projeto dentro do Sutrafe, e o Douglas Sense, que é o coordenador do Sutrafe aqui em Erechim. Na região também, Douglas? Na região. Na região também. Então tá, senhores, quando a gente fala em Sutrafe, quem mora aqui em Erechim, em região, e ouve falar em Sutrafe, sempre algumas coisas voltadas para os trabalhadores, organização sindical, pautas dos trabalhadores. Agora a gente vê o Sutrafe envolvendo um projeto voltado para o meio ambiente. Isso tem uma novidade ou não? Você já trabalhava nessa questão da água também? Acho que essa marca histórica que nós temos em defesa do agricultor, ela perpassa a questão da mobilização em si e da conquista. Nós temos vários projetos, não só na área ambiental, mas na área social, na área econômica, o trabalho das jovens, das mulheres, que viemos executando ao longo dos anos e que vem melhorando a qualidade de vida do agricultor, que é o que nós buscamos através das políticas públicas, das mobilizações, do reconhecimento, mas também da execução dos projetos. Nós, em especial esse que trata do meio ambiente, entendemos que a agricultura familiar tem essa necessidade de olhar para o meio ambiente, tem essa responsabilidade e acho que nós fizemos bem quanto a agricultura familiar, se comparado com o agronegócio. Nós, é uma categoria que mais preserva hoje, não só a nível regional, mas a nível nacional. E o Sutrafe alto Uruguai, com essa preocupação também da preservação, do enquadramento do agricultor na legislação vigente, busca esclarecer para o nosso agricultor e, junto com isso, também adequar a barragem da Corsã, toda a bacia hidrográfica, em vista da qualidade da água e da recuperação e preservação dos rios que estão envolvidos. Esse termo, Projeto Caleli, L-E-L-I, para ser bem específico, de onde surgiu essa denominação? Então, nós já há vários anos vínhamos discutindo, já chegamos a executar um projeto em 2009 com o Ministério da Justiça, é um projeto muito parecido, e o nome é Caleli, em função dos rios Campo, Leãozinho e Ligerinho. São os três rios que estão envolvidos diretamente no projeto e fazem parte da bacia que deságua na barragem da Corsã e que fornece água para a população de Lixim. Como é que surgiu esse projeto, Caleli? É uma coisa que surgiu agora, é uma preocupação que surgiu no momento, já que vocês falam em falta de água em São Paulo, há também a proporção da água aqui na nossa região também, surgiu agora, ou é um processo que vem andando já há um bom tempo? É um projeto que veio sendo remodelado, vamos dizer assim, mas que iniciou ainda lá em 2007, 2008, e que desencadeou em 2009, como já disse, com o projeto do Ministério da Justiça, que surge a partir de uma demanda dos agricultores em auxiliar os próprios agricultores a cumprir as determinações do Ministério Público na época, que vinha também em função daquela estiagem de 2005 e que se prolongou, e em função da falta de água e tudo mais, o Ministério Público agiu punindo os agricultores em função de não estarem cumprindo a legislação vigente, que era preservar as margens dos rios, as nascentes e tal. Então nós buscamos, junto com o Ministério da Justiça, adequar essas propriedades à legislação na época vigente, então o antigo Código Florestal. Então surge a partir daí, foi executado esse projeto com o meio ambiente e se desdobra numa continuidade, e aí a discussão junto com as universidades aqui da região, junto com outras instituições também, se desenha o projeto Caleli, que seria apresentado e foi apresentado para o Ministério do Meio Ambiente, foi aprovado, tramitou em todas as comissões, e muito elogiado, inclusive, o projeto no Ministério, mas no final, quando que se vai para a assinatura, vem um decreto do Governo Federal, proibindo a contratação ou convênios do Governo Federal com ONGs. O Sutraff, como era o proponente do projeto, acabou não conseguindo fazer esse convênio, que é uma forma legal. Mas ficou a discussão, uma grande discussão com as entidades, com a região, e depois, com a assinatura do novo contrato com a Corsan, que prevê um fundo que vem nessa lógica da preservação e da conservação do meio ambiente, nós, enquanto Sutraff, propomos para o Fundo Municipal, para a Prefeitura de Elixim, esse projeto que já vinha sendo discutido, que tinha uma necessidade exposta, e que dialoga justamente com a questão da água de Elixim. Então, foi aprovado esse projeto, contratamos ele no final de 2014, e agora começamos a execução direta lá nas propriedades. Na verdade, se sentia uma necessidade de trabalhar a agricultura familiar, a questão da preservação, e tínhamos que procurar uma entidade, eu estou me imaginando no lugar do governo, precisaríamos de uma entidade mais próxima, atuante, para que chegasse próximo aos agricultores, mais ou menos assim. Sabemos que não só a Sutraff trabalha no agricultor, tem o MPA, tem... Enfim, várias outras entidades que trabalham junto ao agricultor. Falasse a questão das ONGs, a definição do Sutraff foi só por aí? Ou houve outros interessados? Houve uma disputa para trabalhar nesse projeto? Aqui em Elixim? Em Elixim, na região. Olha, nós tínhamos o projeto, apresentamos o projeto, e aí a parte da definição veio a partir do Conselho do Fundo e tudo mais. Acho que era um projeto muito maduro, e acho que isso contribuiu para que ele fosse aprovado. É um projeto do Sutraff, mas nós temos na execução as várias universidades, a URI, a Universidade Federal, a UERGS, o Instituto Federal, o CAPA, outras organizações que atuam na região, atuam em Elixim, e que contribuem, sem dúvida, para que o projeto flua. Além da Prefeitura de Elixim, da Secretaria do Meio Ambiente, as secretarias que estão envolvidas, a Secretaria da Agricultura, e o próprio fundo, fundo de gestão compartilhada, que permite a execução do projeto junto com o Sutraff. Bom, as coisas começam a andar, então, de fato, agora em 2015, toda essa articulação. Como é que vocês estão articulando? O que que já foi... O que que já aconteceu? O que que está acontecendo? O que que vocês preveem até o futuro? Então, nós já iniciamos, primeiramente, a assinatura do convênio, então, foi convênio, portanto, de saltar, que é o Sutraff, o Fundo Municipal de Gestão Compartilhada, a GER, a Prefeitura, que é a nossa... E esse recurso vem, então, através desse convênio do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada, que é através do novo contrato, que foi feito via corção, que parte, vai para o fundo. Então, dentro dessas parcerias, é claro que as secretarias, meio ambiente, da agricultura também, que vem a contribuir junto com nós na execução do projeto lá, junto ao agricultor. Então, após a assinatura do convênio, vem a parte burocrática da MENEC, nós estamos fazendo, para iniciar o projeto, tem a compra de alguns equipamentos, desde a parte de contratação de funcionais, então, a gente vem dentro da lei, seguindo os critérios para não ter problema futuramente. Então, já temos a parte de contratação de duas gestoras que estão executando já o projeto. Então, já se iniciou, após isso, a compra de equipamentos e as visitas. Então, agora, já com o início das visitas nos agricultores, inicia um diagnóstico das propriedades para ver, bom, de fato, onde tem que instalar uma fossa séptica, onde tem que fazer a parte dos pontilhões, onde tem que fazer cercamento do rio para a mata poder repor, porque também tem várias e várias propriedades. Umas tem a passagem de animais, outras é de máquinas, outras não tem a fossa. Então, e primeiro também, nós passar para o agricultor, de fato, a propósito, para ele compreender e participar. Nós não podemos chegar e, de fato, obrigar. Nós trabalhamos muito o Sutraff, enquanto lógica, da parceria com o agricultor, porque depois tem a parte contrapartida. Então, tem partes que é o Sutraff, que é a execução do projeto, que vai levar o material que comprou, vai dispor. Tem a contrapartida do agricultor, com mão de obra, para ajudar na execução. Tem a parte da Secretaria do Meio Ambiente, que é a disponibilidade de mudas para repor as beiras das margens. E também a Secretaria da Agricultura, bom, tem que ir lá levar um cascalho, nós ajeitar o pontilhão, ajeitar a passagem, levar, enfim, o cascalho lá para ajeitar a fossa séptica. Então, é um conjunto e tem que andar junto. Eu diria várias engrenagens, porque se uma para, acaba sendo um pouco mais difícil na execução do projeto. Então, a partir das visitas e do diagnóstico, nós começamos a trabalhar já também em função do novo código florestal, que é o CAR. Então, também, a proposta do Sutraff, em contrapartida, é estar fazendo o cadastro ambiental rural que inicia aqui no município de Elixim, nessas primeiras famílias que fazem parte do projeto. Então, o benefício que eles vão ter também para estar já enquadrado dentro de um novo código florestal, que já está em vigor, e o agricultor, que para frente também não se enquadrar, não vai poder mais estar executando políticas públicas, seja de Pronaf, habitação, enfim, várias políticas. Então, acho que o agricultor, eu diria, é um grande beneficiado nesse convênio aí que nós temos com o intuito de valorizar cada vez mais o agricultor e preservar a água, porque a água que nós consumimos aqui e a nossa toda população consome, tem que ser, hoje nós temos quantidade, mas não podemos trabalhar somente a quantidade, mas sim qualidade da água, cada vez mais qualidade. A gente sabe que hoje São Paulo, enfim, sofrendo muito com essa questão hídrica, nós podemos agradecer que aqui é um ano atípico, eu diria que muitos anos não chove mais, janeiro, fevereiro, chove bastante, temos a transposição, mas nós temos que se precaver, não podemos no momento lá de falta de água ir em busca de ver como é que faz, como é que soluciona, como é que preserva. Então, acho que temos de parabéns a todos nós e temos que fazer um bom trabalho e ir para frente, cada vez mais tentar buscar viabilizar cada vez mais o agricultor na forma de também o agricultor ser ressarcido por preservar, porque é um bem comum, eu diria, a água que todos nós consumimos e o agricultor está lá preservando. Muito bem, o nosso câmera entrevista de hoje é sobre o projeto Caleri, o projeto está sendo tocado adiante pelo pessoal do Sutrach e também outras entidades parceiras como o próprio Adilson comentou há pouco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida para falar outras questões relativas também a esse projeto, como a questão de recurso, a questão de envolvimento dos agricultores e outras situações que possam envolver a questão da qualidade da água e a preservação do meio ambiente. Nós voltamos em seguida. Você perdeu sua carteira, documentos, chaves? Vem até a Câmara de Vereadores. Alguém pode ter encontrado e deixado no Balcão da Cidadania. No setor de achados e perdidos estão estes e outros objetos pessoais. Um deles pode ser o seu. Câmara de Vereadores a serviço da comunidade. De volta com o Câmara de Entrevista, o nosso tema de hoje é o projeto Caleri, desenvolvido pelo pessoal do Sutrach e outras entidades parceiras. Adilson, você falou no bloco anterior que citou algumas entidades parceiras, a universidade, enfim, mas também a gente tem outras entidades que voltassem no meio ambiente e a ação se envolve somente nas entidades parceiras ou é um pouco mais abrangente? Ele é bem mais abrangente. Sutrach em todos os trabalhos procura sempre parceria, somar. Então, além desses que já citei, é claro que nós temos o nosso Instituto Federal, as universidades, seja pública ou particular, então sempre parceiras, a Emater, o CEPO, o CAPA, então várias entidades, a UERGS também, que está nos auxiliando também. Então várias entidades aí que estão nos auxiliando, porque o trabalho, ele tem a execução, mais a parceria para ajudar a pensar ele como um todo e pensar para frente também desde a execução. Então, nós já temos o projeto pronto, mas é claro que nós precisamos auxílio dessas entidades, universidades, institutos, porque tem inclusive cursos voltados para a área ambiental que pode ter esses estudantes nos auxiliando aí nos trabalhos junto aos agricultores também, na parceria. Recursos, com que recursos vocês trabalham, qual é o alcance que tem, e como é que vão ser aplicados, de que forma? Recursos do fundo, são 368 mil reais que foram repassados para o projeto. E tem a contrapartida do Sutrafe ao Uruguai, que nós, é uma contrapartida em serviço, e é difícil de mensurar, porque é um projeto de 18 meses, nós temos toda a prestação de contas envolvida, e o trabalho direto com o agricultor, o Adilson, por exemplo, é uma contribuição do Sutrafe, o trabalho dele todo, e além disso, a contribuição do agricultor, na sua contrapartida lá, não fazer a cerca, não fazer a parte de estruturação da propriedade. É uma contrapartida, o agricultor, isso? Embora ele esteja sendo beneficiado com atividades na sua propriedade, o projeto, ele prevê questões que estão além da legislação. Nós não vamos fazer só o que é obrigatório para preservar, nós vamos além, e isso permite com que a melhoria da qualidade da água e da quantidade e também do ambiente que cerca essa região possa ser melhorada. E isso traz benefício não só para o agricultor, traz para toda a sociedade, Erechim, enfim, a própria região, pode se espelhar num projeto como esse para dar sequência em outras bacias, enfim. Então, acho que essas contrapartidas são importantes, 368 mil reais parece muito dinheiro, mas todo recurso é investido em equipamentos e tem a compra de caro para fazer todo o trabalho, a contratação de dois profissionais, a compra de palanques, fios, todos os equipamentos para fazer a limpeza dos rios, por exemplo, de segurança, enfim, que precisa para isso também, bueiros para fazer a passagem nos rios, fossas sépticas para trabalhar a questão do esgoto, então é um projeto que ele sai do abstrato, que é do convencer o agricultor a preservar, convencer a sociedade a fazer o uso consciente da água e ele vai para a ação prática nas propriedades que é da execução, de fato, daquilo que impacta diretamente na qualidade da água. Hoje tem algumas propriedades que ainda tem animais, que tem máquinas que transitam de um lado, de uma margem a outra do rio e isso acaba sujando a água e criando uma condição de qualidade inferior e o projeto ele vem para sanar esses problemas. Tem propriedades que tem animais que estão invadindo a área de preservação permanente e que nós vamos cercar essas áreas para que ela fique isolada, então são ações bastante interessantes e que vão mudar na prática a vida, enfim, dessa... Vamos imaginar, pedir para vocês, não sei se eu vou exigir demais de vocês, uma situação real. Esse caso que você citou, os animais estão invadindo uma área de preservação. Como é que funciona a coisa? Quem entra com o quê? Vamos imaginar a situação prática. Vamos resolver essa situação. Vamos imaginar, vamos mais além. Vamos imaginar que nós temos uma propriedade que ela não tem um sistema de esgoto, não tem a mata ciliar e transita no Rio. O que nós vamos fazer para que esse é o foco todo do projeto? Bom, não sei se primeiro, mas não terá uma ordem, talvez será um trabalho. Na parte do esgoto, o projeto prevê o fornecimento de fossas sépticas e construção de sumidouro, que será executado em parceria com a prefeitura, que deve fornecer as máquinas para a instalação da fossa e do sumidouro. Nós vamos fornecer a fossa e o agricultor faz a instalação muito alto. Essa parte do esgoto, que são poucas propriedades pelo que se tem levantado até agora, mas será resolvido. A parte da mata ciliar, que também ela varia hoje a sua dimensão, que nós no primeiro projeto em 2009 tínhamos um código florestal que previa a recomposição ou a preservação de 30 metros em cada margem do rio. E hoje isso varia de 5, 8, 15 ou mais, conforme o tamanho da propriedade e a largura do rio. Então nós, como o Adilson falou, estamos realizando um levantamento, vamos fazer o cadastro ambiental rural, que vai dar de cara quanto que tem que preservar as nascentes, enfim. Nessa mata ciliar que deve ser recomposta, se imaginou que não existe, porque boa parte hoje já existe, nós vamos fazer o plantio das mudas, vamos fazer os poleiros artificiais, que é para a recomposição da fauna e da flora, atrair os passarinhos, enfim, para fazer a recomposição natural e também vamos isolar a área para que ela possa se recompor. Nós, na nossa região, felizmente, temos uma capacidade de recomposição natural bastante grande e só com isolamento praticamente você poderia ir e compor em alguns anos essa área degradada. E no caso da passagem das máquinas e dos animais sobre o rio, transitando dentro do rio, o projeto prevê aí a compra de tubos que serão utilizados para construir pontilhões ou pontes para que você possa transitar sem sujar água. E a prefeitura faz a contrapartida de novo da instalação da parte das máquinas e o agricultor não tem muita mão de obra envolvida. Mas no caso da cerca, por exemplo, o agricultor fará a instalação da cerca. Nós fornecemos os palanques e os arames para que ele possa fazer a cerca. No plantio das mudas serão realizados mutirões. Nós vamos convidar a comunidade de Erechim para que possa também contribuir nesse processo de plantio das mudas. E as mudas dentro do projeto é uma contrapartida da Secretaria do Meio Ambiente, se não me engano. Bom, vocês chegaram no agricultor, falaram da propriedade do seu Laoni apresentou toda essa situação que precisa ser feita, se ela olhe por um motivo ou outro, não sei, não está afim, não vai querer fazer, não vai querer gastar nada e a gente resolve como essa questão. É, eu acho que o Charles talvez tenha acompanhado melhor como tem sido a reação dos agricultores. Mas nós somos uma entidade que não tem não tem condições de exigir com que o agricultor faça o que a lei exige que deve ser feito. Tem autoridades competentes para que eles possam fazer isso. Nós vamos dar um suporte para os agricultores que quiserem realizar o projeto que eles possam se enquadrar. mas, pelo que a gente pode colocar melhor, a aceitação do projeto tem sido muito boa, né? É, nas visitas que nós fizemos e os diagnósticos até agora, existe alguma resistência, mas é muito pouco, por causa que o projeto ele vai beneficiar o agricultor, não está cobrando o agricultor. Então, o agricultor, é isso que o Douglas menciona, o agricultor que não quiser, nós não vamos brigar, nós trabalhamos muito na parceria. Então, vai ter, nós temos dentro do projeto, tem desde o fundo, tem a gestora, nós vamos levar essas situações até eles e aí, a partir disso, vai ter, enfim, tomadas, providências cabíveis aí com quem necessário. Mas, nós trabalhamos, de fato, em fortalecer e ajudar o agricultor. Oficinas previstas para acontecer, cuidado com o meio ambiente, tratamento do esgoto, reaproveitamento de frutas nativas, mutirões de limpeza, alguma coisa que vocês já falaram, querem fazer alguma abordagem que não foi feita em relação às oficinas, nós não falamos? Então, está acabando o nosso tema. Eu acho que no tema das oficinas, só um pouquinho que eu queria enfatizar, é o tema da recomposição hoje, onde não existem algumas áreas de mato ciliar, é trabalhar em função de plantar algumas plantas exóticas, onde pode ser colido os frutos e transformado em doce, chimia, gelé, enfim, pouco trabalhar nessa lógica também, que o agricultor poderá ter uma recomposição autossustentável. Esses rios que o projeto Caleli envolve, que é o Leãozinho, o Ligeirinho e o Rio Campo, existe, a extensão deles mais ou menos, enfim, existe uma extensão grande. Vocês já conseguiram identificar por onde começar ou uma situação que seja mais grave de todos, enfim? Nós iniciamos esse processo de visitas, né? O projeto prevê, além dessa parte mais prática de execução, serão realizadas cinco oficinas, com os agricultores e também com a comunidade de lixinho, uso consciente da água, enfim, dois mutinões de limpeza dos rios, que aí é para dentro do rio mesmo, tirar lixo, enfim, que ainda existe. Então, esse processo, ele está sendo iniciado com as visitas para dialogar com o agricultor, apresentar o projeto, convidar ele a participar. Aí vem a primeira visita de sensibilização, explicar, de fato, no grupo, qual é o papel de cada um e nós iniciamos as visitas, temos parte das visitas, temos uma reunião marcada agora para a semana que vem com as entidades para avaliar também essa primeira abordagem e fazer ajustes também nas visitas, quais os dados que nós, além daquilo que está sendo coletado, o que nós podemos melhorar para depois executar o trabalho. Nós sabemos que não vai ser nenhuma e nem duas visitas, são várias que vão ter que estar em contato direto com o agricultor e acho que por isso talvez que nós, o Sutrafe com essa relação direta contribui muito para isso. Nós temos uma proximidade, o Adilson conhece a região, os agricultores lá, isso facilita essa nossa relação com eles e com o projeto também. Fala-se em agricultor, imagina-se, obviamente, área rural, mas os rios invocam aqui na barragem da Corçã e começam já a abranger a área urbana da cidade. por ser da área urbana está descartada ou não? Não, nós vamos certamente encontrar algumas dificuldades no projeto, né? Tem áreas que são de uso público e estão invadidas, né? Enfim, e nós vamos ter que trabalhar, desdobrar junto aí com a Prefeitura do Exim e com as entidades o como que se faz o desfecho disso tudo. Nosso objetivo é trabalhar com 100% das margens do rio, né? Nós levamos em consideração ajudar o agricultor familiar, sabemos que tem outras pessoas, tem urbanos que tem lotes que fazem margem com os rios e que nós vamos ter que trabalhar porque a nossa pretensão é melhorar a qualidade da água, a quantidade e fazer um projeto que fique marcado para o Exim que ajudou a contribuir de fato com a sociedade do Exim e com a região. Nós, uma entidade regional, estamos trabalhando do Exim e pretendemos expandir esse trabalho também, não só para o Exim mas para outras localidades da região também. Ok, senhores, pouco mais de um minuto, deixo à vontade para vocês abordarem alguma questão que a gente não falou em um comunicado. Nós só agradecer o espaço, esse diálogo com a comunidade de Exim ele é importante e nos contribui e gostaríamos de convidar toda a comunidade também para fazer parte do projeto para contribuir, para levar sua sugestão, né? E isso engrandece o projeto e para nós é importante. Adiós. Também agradecer a oportunidade novamente de estarmos aqui, estivemos no início do ano dentro do Straff também que foi um dos promotores da festa de Baco também e estaremos aí sempre à disposição para tirar as dúvidas e claro convidar a comunidade que possa nos auxiliar sempre e contribuir com o nosso projeto também porque é em benefício de todos nós. Há algum outro canal que o pessoal mais interessado possa saber um pouco mais sobre o projeto Caleri internet e alguma coisa assim? Nós temos a página no Facebook o pessoal pode entrar em contato por ali ou na Germano Hoffman 330 que é a sede do Straff ao Uruguai também pode se fazer presente lá para contribuir e entrar em contato também. Muito bem agradecemos a presença do Odilson Chad que é o coordenador do Straff Erechim e que coordena esse projeto Caleri aqui na nossa região e também o Douglas Sensi que é o coordenador do Straff aqui no Alto Uruguai. O nosso assunto de hoje foi o projeto Caleri projeto de preservação do meio ambiente cuidar da qualidade da água. Nós voltamos com o Câmara Entrevista na próxima semana aqui na TV Câmara Erechim sempre a partir das 21 horas. Erechim Erechim Erechim